E aí pessoal, só alegria! Hoje eu vou ensinar pra vocês como pegar carro do amigo pelo complexo, beleza galera? Primeiro você vai precisar de um ônibus, o ônibus tem que estar salvo na sua executiva, tá? Essa conta aqui eu não tenho um ônibus, mas o meu amigo ele vai me passar, então a princípio você precisa ter um ônibus, a executiva e um complexo, tá galera? Pra poder pegar carro. Como eu não tenho, o meu amigo vai me passar aqui e aí depois eu consigo pegar carro de amigo e passar o ônibus pra outras pessoas também, qualquer veículo do jogo, beleza galera? Aí vou mostrar pra vocês o que precisa, né? Você vem aqui ó, Forest Close, né? Você pode comprar o complexo, você pode comprar o complexo do Paleto Bay, eu já tenho ele, né? Aí lá você pega carro de NPC, ou você pode comprar esse aqui ó, do Lago Zancudo, beleza? Eu vou comprar ele ó, um milhão, um milhão e setecentos, né? De boa. Eu vou comprar pra mostrar pra vocês aqui. E você vai precisar de uma executiva também, tá galera? Ó, comprar uma executiva. Você compra essa aqui, ela tá custando um milhão, se não tô enganado. E compra uma garagem, beleza galera? Aqui ó, uma garagem. E aí você vai precisar também comprar carro grátis. Você vai conseguir achar carro grátis aqui ó, no Sout San Andreas, né? Você vai em quatro portas, organizar por preço. E aí tem carro grátis aqui ó, e duas portas também. Se você colocar duas portas, aparece carro grátis. Pode ser qualquer carro, tá galera? Só precisa tá no complexo, precisa tá cheio. Pode ser moto, pode ser qualquer veículo, beleza? Ó, tem um, dois, três veículos aqui. E tem o carro grátis aqui também, na BN, né? Que é o LGRH8, beleza galera? Fez tudo isso, eu vou precisar comprar um screenjet, tá? Eu vou comprar um screenjet aqui, mas vocês podem utilizar carro de rua também, tá galera? Ó, screenjet. Eu vou fazer de dois modos aqui. Esse modo é um pouco mais rápido. Eu vou comprar aqui na executiva. Como eu tenho bastante dinheiro, eu vou comprar dois. Mas não precisa, um só já basta, tá? Esse screenjet não é necessário 100%, você pode usar carro de rua. Eu entro no ônibus aqui, o meu amigo vai lá na executiva dele. Pode entrar lá na executiva. Pronto galera, o meu amigo tá entrando na executiva. O ônibus pode estar em qualquer garagem, tá? Da executiva. Pode estar na 1, na 2 ou na 3. Pegou o carro da 1, entrega na 1. Pegou na 2, entrega na 2. Pegou na 3, entrega na 3. Né? Aí vai esperar a mensagem ficar a tela escura, né? Tela preta. Quando ficar a tela preta, você vai lá em amigos, né? Pesquisar e escreve Ana. Você vai entrar na seção dela e aí vai carregar aqui as informações. Você vai confirmar todas as notificações. Vai subir na seção e vai voltar. Beleza galera? Ó, tô no limbo aqui. Já tô bugado, né? Já consigo pegar qualquer carro de amigo. Aqui ó, eu não consigo puxar a arma e não consigo pular. Tá galera? E aí eu vou ensinar pra vocês aqui como você pega a arma. O seu amigo ele pode chamar pro complexo dele ou pro bunker dele, tá? Eu vou pedir pra ele fazer o teleporte lá no complexo dele e ele vai me chamar pra lá. Beleza galera? Pra vocês fazerem o teleporte, vocês vão apertar o menu de interação. Vocês vão em opções de íncone do mapa, serviços e vão habilitar todas as informações aqui ó. Deixar tudo exibir. E aí você aperta Start, né? Mapa. E escolhe qualquer uma dessas aqui onde você quer fazer o teleporte. O meu complexo ele é aqui ó. Tá galera? Aí eu vou fazer o teleporte aqui pro mais perto ó. O mais perto é aqui ó. Apesar que eu vou aqui embaixo porque ali é um lago, né? E aí eu já chamo o meu carro. Eu abro o perfil da Ana, né? Pode colocar hospedar aqui, não tem problema. Aperto X e bolinha. A primeira você confirma e a segunda cancela, beleza galera? E aí você consegue fazer o teleporte pra qualquer lugar. Tô aqui ó. Tá vendo ó. Fiz o teleporte, tá vendo? Pra cá. O meu amigo, o dele, é esse complexo aqui ó. Mas eu vou pedir pra ele comprar esse. Pra ele poder me chamar pra cá, tá? Ou melhor, eu vou aqui e vou chamar ele pro meu complexo. E vou pedir pra ele chamar o... O com dele. Que é mais fácil. Se o complexo for diferente, tá galera? Aqui eu vou chamar já o screenjet. O screenjet tem que ser de qualquer outra garagem, tá galera? Ah é, eu não consigo porque eu tô bugado. Ele tem que chamar... Nossa! Ele tem que me chamar pro complexo dele ou pro com dele, pra mim poder ligar pro mecânico. Esqueci desse detalhe. Mas eu vou aqui ó. Vou lá pro meu complexo e já... Já chamo ele. E ele já chama o com dele, beleza? Quando eu chegar lá eu... Eu... Chamo vocês, beleza galera? Vou cortar o vídeo aqui. Pronto galera. Eu tô aqui no meu complexo. Aí eu vou esperar o meu amigo mandar o convite do complexo dele, beleza? Ou o complexo ou o com, tá? Mas ele vai chamar pelo complexo aqui. Pra mim poder... Escolher a arma, né? E poder pular, pra mim... Poder cometer suicídio, né? No caso, explodir. Ele me chamou pro complexo dele. Pode ser o complexo ou o com, tá? Qualquer um dos dois. Como nós dois tá bugado, a gente não aparece no mapa, né? Eu não apareço no mapa dele, nem ele no meu, tá? Então a gente tá totalmente invisível. Aí aqui, vocês já podem sair, tá? Você avisa pra ele que saiu também. E aí, beleza ó. Aqui galera, o que que eu faço? Eu já venho aqui nesse matinho, ó. No meio desse mato, né? E uso o mecânico. Eu vou chamar o screenjet. Beleza galera? Mas vocês podem usar carro de rua também, tá? Carro de rua também funciona. Eu tô usando um screenjet que eu acredito que é mais rápido. De você pegar vários carros ao mesmo tempo. Você consegue pegar sete carros aqui rápido. Enquanto isso, meu amigo já tá chamando o carro. Já peguei o screenjet aqui. O complexo tá cheio de carro grátis, né? E aí de boa. Ó, meu amigo já vai passar o ônibus. O ônibus já tá ali, ó. O que que vocês vão fazer, galera? Tá vendo essa plantinha aqui, ó? Você deixa o carro, né? Ó, tem que aparecer essa mensagem. Que tá cheio. Você vai parar o carro aqui, ó, nessa plantinha. Aperta a buzina, né? E aperta pra cima, ó. Segura pra cima. Aí o meu amigo, ele vai falar se o carro virou ou não. Virou o carro aí, Mike? Ó, ele falou que não virou o carro. Então eu vou apertar a bolinha. Você tem que escolher um local exato aqui, ó. Deixa eu ver. Acho que é aqui, ó. Pronto. Aperto pra cima. Apertei a buzina e apertei pra cima. Vamos ver se deu certo. Agora foi. Ele falou que deu certo. Quando ele falar que o carro virou de ponta cabeça, você aperta a X. Tá vendo? Sai do veículo. Normalmente eu cometo suicídio aqui, ó. Tá vendo? O ônibus dele tá ali, ó. Eu me mato aqui. Mas você pode se matar em qualquer lugar. Eu jogo a bomba e me mato. Aí eu vou nascer lá em cima, já na avenida. Fica melhor pra mim pegar o carro e descer já com ele. Ó. Já nasci aqui. Se ele quiser chamar os carros aqui, pode chamar também. Tá? Tranquilo. Aí vocês ficam olhando aqui qual é o melhor local pra você... Pra spawnar o carro, né? Pra você nascer também, tá? Se você se matar muito lá embaixo, você vai nascer lá do outro lado. Então vocês vão escolhendo aí. Beleza? Ó. Aqui eu já vou pegar o ônibus. Aperto o X. Confirma, né? E aí eu vou trocar pelos carros gratuitos. Essas cutscenes estão cada vez mais demoradas, né? Vamos lá. Apareceu aqui, ó. Eu confirmo. Já trocou. Tá vendo que o ônibus já tá ali, ó. Ó lá o ônibus lá. Trocou pela moto. Pode ser qualquer veículo, tá, galera? Depois eu vou ensinar pra vocês como colocar o ônibus lá na executiva. É só eu chamar o screenjet da executiva. Qualquer carro gratuito da executiva. E trago aqui pro complexo. Pronto, galera. Aí aqui você vai segurar o menu de interação, né? Veículo. Solistar veículo. Olha pra baixo, né? E aí o screenjet vai aparecer novamente aqui, ó. Apareceu aqui. Você vai no mesmo local, né? Ali nas plantinhas. Aperta a buzina e depois aperta pra cima. Né? É um localzinho. Mas é super de boa. Ah, eu vou mostrar como virar carro com o Easy também. Eu vou pedir pro meu amigo chamar o Easy agora. E aí eu vou pegar um carro de rua pra vocês verem o método de carro de rua também, tá? Vocês podem pegar qualquer veículo na rua. Eu vou pedir. Ele vai devolver o Coruma e ele vai chamar o Easy. Que aí eu vou ensinar pra vocês aqui como fazer com carro de rua. Pra quem não tem dinheiro, né? De comprar o screenjet. Né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vocês vêm aqui na rua. Pode ser qualquer complexo, tá, galera? Carro de rua é pra galera que não tem... Que não tem muita grana. Ó. Vou pegar esse carro aqui. Esportivo. Mas o ideal, galera, seria esses carros assim, ó. Quatro portas, ó. Eita, nóis. Ai, ai, ai. Ó. Esse carro aqui, ó. Quatro portas. Ele é bom, ó. Pra virar. Ou carro conversível. Ele vai chamar o carro de rua. Aí o que vocês fazem, galera? Você segura o menu de interação. Né? E para o carro aqui, ó. Na bolinha amarela. Vocês viram que tinha uma bolinha amarela aqui. Para o carro aqui. Né? E aperta a bolinha, ó. E aí vai aparecer essa mensagem. Quando o seu amigo virar o carro, ele vai falar, pronto, eu virei o carro. Aí você comete suicídio. Ou você confirma. Aperta X. E depois você desvira o carro, né? Pede pro seu amigo entrar no carro de NPC, pro carro não sumir. E... E você pega o carro dele. E aí entra com o carro aqui. Ele falou que tá com tempo lá de mecânico, né? Que ele devolveu o curu, mas daqui a pouco eu volto aí. Beleza, galera? Pronto, galera. Aí o seu amigo, ele vai pegar um Easy. Vai pegar qualquer veículo que ele consiga virar o carro de ponta cabeça, né? Ele virou. Ele já falou que virou aqui, ó. Eu aperto X. Virou o carro, você pode desvirar ele pra qualquer lado, tá? Só não pode andar com ele, tá? Ó, desvirei. Aperto o triângulo. Aí o meu amigo, ele já entra no carro aqui, ó. Aí tá vendo que o Easy dele tem espinho? Se não tiver, você pega uma bomba e se mata. Como o dele tem espinho, é só eu correr atrás lá e se matar. Beleza? Ele vai tá dentro do... Do carro, do NPC, pro carro não sumir. Né? E aí o que que eu faço? Eu vou lá e pego o Easy dele. Né? Eu vou pegar o Easy dele e entro e troco pelo carro gratuito, galera. Então tem duas maneiras. Tem a maneira com o Easy, né? E a maneira com o Screenjet. Eu acho melhor o Screenjet porque o Screenjet eu consigo... Chamar ele pelo menu de interação, ó. Tá vendo? Ele consegue mexer o carro lá, ó. E o carro não vai sumir. Né? Eu vou mostrar pra vocês que o carro não vai sumir. Aí, enquanto isso, ele já pode chamar o outro veículo, né? Chamar o Coruma Blindado, que era o próximo carro que eu ia pegar. E... E vocês conseguem fazer isso quantas vezes quiser, galera. Pegar todos os carros do... Do jogo, só não um carro especial, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo por causa dessas cutscenes, né? Vamos lá. Ó. Já peguei o ônibus e já peguei o Deluxe e o Toreador. Agora eu tô saindo, ó. Quando eu sair, ele vai tá com um veículo de NPC. Aí eu seguro o menu de interação, fico lá naquela... Na... Na bolinha amarela, né? E ele vira o meu veículo novamente. Ó. O carro tá ali, ó. Eu vou pedir pra ele sair. Saiu do carro. Tá vendo que eu não consigo ver ele? E aí você faz de novo. Beleza? Ó lá. Segura o menu de interação. E para o carro do mesmo jeito, ó. Pode parar aqui, ó. Só tem que vir a mensagem. Apareceu essa mensagem? Tá tudo certo. Eu vou cancelar aqui. Porque eu vou fazer com o carro... Com o meu carro, né? Com o screenjet. Pronto, galera. Aí agora eu vou ensinar pra vocês aí como levar o ônibus, né? Eu acabei de pegar o ônibus do meu amigo. Ele passou pra mim. Como você colocar ele na sua executiva, ó. Ele tá aqui, né? Eu peguei esses veículos dele aqui, ó. De boa. Tudo full mod, tá, galera? Aí pra você colocar esse ônibus na executiva sua, o que que você faz? Você coloca qualquer carro grátis na executiva, né? Qualquer carro grátis na executiva. Beleza? Aí você vai fazer assim, ó. Você vai sair aqui, né? Compra qualquer carro grátis, põe na sua garagem executiva. Na 1, na 2 ou na 3. Beleza? Aí o que que você vai fazer? Você vai chamar o carro da executiva, ó. Eu vou ligar aqui pro mecânico, né? Pode ser em qualquer complexo, tá, galera? Eu vou ligar pro mecânico. E vou chamar um veículo da garagem executiva pra minha garagem do complexo. Ó. E assim você consegue transferir todos os carros que tá aqui no complexo pra qualquer garagem sua, tá? Então você vai colocar, um exemplo, você coloca 7 carros grátis no Eclipse, né? Na executiva. E aí você vai ligando um por um e vai trazendo eles pra cá. Se você quiser, você pode comprar a moto. A moto Fajo, né? E aí você chama pelo Motoclube. Aqui, ó. Vai falar que tá cheio. Você confirma. A moto, você vai chamando a Fajo. Uma Fajo, né? A Sanches. E vai chamando pelo Motoclube. Chama uma moto, põe aqui dentro. O carro daqui vai pra executiva. E os da executiva ficam aqui dentro, né? Igual esse Scrinjet tá na executiva. E agora ele vai ficar aqui dentro, né? Que eu vou queimar ele. Eu vou trocar por outros carros grátis, né? E aí eu troco pelo ônibus, ó. Que o ônibus precisa pra bugar. Beleza, galera? Troquei. Ó. Tá vendo? Ele tá lá, ó. Scrinjet. E agora eu vou sair aqui fora. Eu vou ligar lá no mecânico, né? Na executiva. Ele vai tá lá na executiva 1. Beleza, galera? Aí agora, pra você desbugar, o que você faz? Aí você fecha o jogo e abre o jogo novamente, galera. E aí você vai conseguir fazer tudo, ó. Eu vou mostrar aqui, ó. Vou ligar pro mecânico. Que o ônibus vai tá lá. Ó lá. Executiva 1. O ônibus tá lá. Beleza, galera? E aí vocês fazem isso com todos os carros. Pega os carros daqui, né? Deixa os carros gratuitos aqui no complexo. E os carros que você tá pegando, coloca na garagem, né? Deixa tudo organizadinho. E é isso, galera. Quem gostou, deixa o like. Se inscreve, né? Deixa nos comentários aí se eu te ajudei. Esse método de pegar carro com amigo, né? No complexo. Beleza, galera? E é isso aí. Se vocês quiserem contar o Pada, né? Essa conta aqui é pra venda, ó. Eu deixo 100 milhões na mão, né? Todas as armas liberadas aqui, ó. 999, né? Deixa os carros mod já, né? Eu vou deixar o meu WhatsApp aí no comentário aí. Se você quiser, mãe, entrar em contato comigo. Já tem carro mod, tudo de boa. Beleza, galera? E é isso aí. Fui! Fui!